Américo, vou te falar, ainda bem que a gente fez prova de roupa antes, viu? Onde é que é o botão pra respirar? E ficou sob medida, porque eu, por exemplo, tô me sentindo num tremendo gato, entendeu? Eu acho que, assim, eu vou botar o tal do Max, o personal da Luciana, no chinelo. Sabe com o que eu tô parecido? Personagem de novela. Ah, perpétua, com certeza. E eu, Poioioco? E eu, Poioioco? Como é que eu tô, Poioioco? Deixa eu ver, dá uma viradinha. Ai, tá muito lindo e gostoso. Todo apertadinho, com a bundinha arrombadinha. Tá até uma apertadinha com essa roupa preta, a gente tá parecendo que tá de insufilme. Gente, eu vou falar com a Duralice pra ela trocar a roupinha da festa, porque assim não dá, né? Ficou meio apertadinha, não? Meio apertadinha? Eu já não sei o que é minha bunda, minha barriga, minhas pernas. O meu não precisa, não, tá? Porque logo, logo eu vou estar vestindo esse número mesmo. Tá certo. Gente, eu tenho que subir. Vocês atendem. Deve ser lá o buffet com a prova. É o buffet do Bixi Gator. Obrigado, Bixi Gator. Gente... Obrigada. Obrigado, minha galera. Uma salva de aplausos pro pessoal que tá participando aqui. Obrigado, tá? Fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Ô, Américo, é lá que eles têm aquele salgadinho de frango penal. É tanto recheio que a massa nem fecha e o frango fica em regime semiaberto. Então, se você gosta tanto, por que você não pega um e dá uma mordidinha bem gostosa? Olha como parece delicinha, ó. Ó, dá só uma lambidinha na budinha. Vai. Só para de me tentar. Só preciso ganhar do Américo. Eu vou ganhar de você, meu irmão. É, só que aí você fica nessa competição aí e aí você não quer mais nada, entendeu? Nunca vi uma pessoa ficar tanto tempo assim sem fazer um amorzinho gostoso, um lepo-lepo, um inheco-inheco, um vai e vem. Pergunta pro Tio Astolfo. Ele tem lugar de fala. Olha só, pela primeira vez o pavê vai entrar no lugar certo. Aqui ó, tiozão do pavê. Esse é só pavê mesmo. Ah, chegou a mensagem. O Josevan, meu primo, mandando mensagem. Mas ele mandou, manda foto de biquíni. Eu li, manda foto de biquíni. Que isso, assessor? Que isso, digo eu. O quê? Que isso? Você tá desconfiando de mim? Quando foi que eu te dei um motivo? Que que é isso? Eu tô magoada com você, tá? Isso aqui é corretor, tá na cara, só que você já mordou. Isso aqui ó, manda foto do biquíni. Porque isso aqui é pro presente. Pro presente. Do amigo oculto. Da família. E eu estou indo embora, porque eu estou chateada. Amor, amor. Não fala comigo. Não me olha. Nem pra minha bunda. Ô Cris, chifre é que nem animia, só tem quem não come direito. E além disso, chifre é igual amigo oculto mesmo, tá? Você sempre, né, sabe o dos outros, agora o teu você demora a descobrir. Eu não admito que você fale isso da minha ponhohoca. Isso é uma mulher maravilhosa. Isso é uma mulher que ajuda os outros. Isso é os primos dela, é uma mulher família. Os primos precisam de ajuda. No dia desse, os meninos mandaram um monte de foto peladinho pra ela, porque não tava com roupa, não precisava de roupa. Os meninos duros, 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 sem dinheiro. E pelado, pelado, pelado. E ela ajudou todo mundo. Eu contei todas as fotos e ela mostrou no celular. Eu vi. Tá bom, então vamos focar aqui, sabe por que a família vai sabotar a gente com os próprios salgados que a gente trouxe. Vamos esconder. A gente fala pro tio Astor que não chegou ainda. Caraca, maluco. Américo! São as provinhas do buffet? O que eu faço? Eu entendi. Rápido. Cris, onde é que a gente vai esconder isso, Cris? Onde, 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 onde? Aqui, abre aqui, abre aqui. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Meu Deus do céu! Chovei, 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 chovei. Ô, 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 calma aí, que isso veio rápido? Ué? Velhosos e Furiosos, que é isso? Eu tô podendo. É, mas, cadê? Não era degustação do buffet? Não, não. O vizinho tava pedindo açúcar emprestado, uma xícara, né? Tio, eu acho que o buffet furou com o senhor. Ah, não, mas não pode. Então eu vou ligar pra eles. Não, não precisa ligar nada. Não vai ligar nada. Que palhaçada é essa, Maricô? Que palhaçada é não ter responsabilidade de entregar salgadas. O que vocês estão aprontando aqui, hein? Tio, pelo amor de Deus, você não sabe que a gente tá de dieta, a gente não tá comendo nada. Não, mas pera aí. Se os clientes chegam e não têm comida, vai ficar ruim pro meu negócio aqui. Tio, a Doralice sempre falou mal do seu negócio e nunca te provou. Que engraçadinho. Dá isso aqui, dá isso aqui. Eu vou ligar pra Doralice, porque eu vou atirar o meu da reta. É, médico. Pelo menos passamos pelo vale da sombra do frango penal sem precisar de habeas corpus. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar esse blazer, tá muito apertado. Se um botão desse arrebenta, mata uma véia na plateia. Eu... Eu... Eu...